O parlamento nasce provavelmente com os barões ingleses fazendo o rei João sem terra assinar a carta magna em 1215. A ideia então era criar um conselho de barões que pudesse controlar as ações do rei, principalmente as ações de tributar, porque ao limitar o poder do rei de gastar, também se limita o seu poder de tributar. E essa era a grande preocupação. Então o parlamento nasce como um poder fiscalizador e um poder controlador daquilo que o rei ou o poder executor poderia fazer. Claro que com o tempo o parlamento acabou se tornando também ele mesmo um executor e essa função fiscalizatória acabou ficando de lado. O parlamento deixou de ser a casa da proteção da liberdade para ser a casa também da criação da burocracia e da execução. O que na minha opinião é uma desvirtuação do que deveria ser a função do parlamento. Nós precisamos lutar para que o parlamento volte a ser a casa da fiscalização e da proteção da liberdade.